DJ e Dereck, o mais bravo dos mandatos Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 3, 2, 0, 2, 0, 1, só sorrência Quer me preenvolver? Uma voz que tá aqui, que tá aqui Tenta de você, quero sentir Eu te coloco, como você gosta Esse jeito que ela encontra, me faz falar que cê é foda Se eu quiser te foda de novo, eu sei que você topa Quer me preenvolver? Uma voz que tá aqui, que tá aqui Tenta de você, quero sentir Me trei assim, que me empreu Me trei assim, que me empreu Me trei assim Vídeo e Dereck, o mais bravo dos Mandela Vídeo e Dereck.